Ela saiu e não voltou É pra ficar preocupado Nenhum menino ela levou É pra ficar preocupado Ligou um tal de personal É pra ficar preocupado Eu tô até passando mal É pra ficar preocupado Será que eu vou berrar? Vai, vai, mu Será que eu vou berrar? Vai, vai, mu